Música Serana Católica, Rihon Reis e Participa, Celebração Sexta-feira Santa Serana Católica de Acese de Dili, Lili Igreja Catedral, Nossa Senhora Imaculada Concessão Dili Celebra a Liturgia Especial Sexta-feira Santa Rodihano Henriquez Crucificado Maten no Sepultamento de Jesus Cristo Nian E a Celebração Sexta-feira Santa Participa Rússia Serana Cira Rihon Reis Rússia Bairro no Estação Uenabe Pretence da Paróquia Catedral Celebração Sexta-feira Santa Preside Rússia Parco Paróquia Catedral Dili, Paulo Schmaia E a Humilhia Amo Celebrante Neha Klaken Celebração Sexta-feira Santa Parte Integrante Ida Rússia Jesus Neteiros No Sacrifique Nian Atucar Sua Matomagni Sala Hoje em dia celebra Jesus Neteiros no Niamate e a Cruz Sexta-feira Santa Que conhecido O Sexta-feira Paixão do Senhor Tua Sagrada Escritura Que a Bíblia Nian Sexta-feira Santa No dar cumprimento O Se Profecia Sira Antigo Testamento Nian Conaba Messias Nevesemai Podi Salva E Matoma Jesus Neteiros no Niamate e a Cruz Voluntariamente Cata O Hacara Crássic No dar sacrifício Ida Podi Caso E Matoma Nias Sala No Sacrifício Ida Nen No dar oferecimento Ida Ba Ema A Nessan Oportunidade Podi Halo Reconciliação Roma Roma Cata Sexta-feira Santa No dar loron Reflexão Ida Ba Ita Roto Podi Halo Fon Ricas Ita Nenia Fia No dar momento Ida Di Atebes Ba Ita Podi Han Noin Itanai Jesus Cristo Neves Saran An No Mate e a Cruz No Sacrifício Ida Jesus Niané Podi Caso Ita Ema Nias Salam No Atuitamos Reconhece Importância Pus Ida Jesus Nian Morixias Ba Ita Ema Nias Salvação Ruhandai E a celebração Sexta-feira Santa Anê Será nascida Continua Halo Adoração Cruz O de Fomenazen Halo Reflexão Con a Base Jesus Cristo Neteiros No Mate Equipa Cobertura Xiemen Zobone Zobone Ben Voodoo Zobone